Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura de Sagitário para o mês de outubro de 2023. Então, se você tem signo solar em Sagitário, se você tem Lua, Ascendente ou um Sagitário muito forte no seu mapa, de repente essa leitura pode te trazer alguma proposta diferente para o mês de outubro, tá? Muito mais do que previsão, a ideia aqui é trazer esse discernimento, essa consciência para ser utilizada na hora que for necessária e se for necessária, tá bom? Um deck de tarô, dois decks de oráculo e vamos lá para esse deck aqui que trabalha com geometria sagrada. Ele traz mandalas, ele traz cores específicas para um trabalho de mentalização, de meditação. Qual a energia do mês para os sagitarianos? O divino masculino. A frequência do divino masculino favorece a nossa parte forte, concentrada e ativa, permitindo que se expresse por si mesma, enquanto nos ajuda a dar forma a nossos sonhos e ideias com bondade e sabedoria. Essa carta já saiu para algum signo aqui, que eu não me lembro qual, e mostra essa força do masculino, mas aqui dentro tem também a vibração do feminino, como no símbolo do yin e do yang. Então, a gente traz essa mescla de energias, que horas está mais forte, numa determinada situação, eu mesmo sendo mulher, em determinadas fases da vida, ou para determinadas áreas da minha vida, ou para determinadas funções, momentos, o divino masculino vai estar mais forte. E da mesma forma para os homens. Às vezes eles precisam usar mais da sua força do yang, e às vezes mais a força do yin, do feminino, da receptividade, do calar, da introspecção. Esse mês para os sagitarianos, de uma forma geral, convida a exercer essa força, essa objetividade, essa concentração, essa busca pela realização, pela atividade, o ir em busca. E aí vamos ver no tarô, o que o tarô vai falar, né, sobre esse mês para os sagitarianos, sagitarianas, para o coletivo. Olha que interessante, justamente, a alta sacerdotisa, que fala do yin puro, do yin mais profundo. Tudo muito coerente aqui. E vamos lá para esse deck aqui. que traz um conselho. Vamos lidar com tudo isso aqui. Abundância. Muito interessante. Então, aqui já fala que pode ser um mês de muito trabalho, muita luta, muito esforço, muita dedicação. Isso vai ser exigido de você. Ou, talvez seja, ainda que a tua vida esteja num ritmo mais tranquilo e lento, talvez seja a forma de você abordar as coisas. Se você andava, assim, um pouquinho para baixo, mais parado, mais, sabe, num ritmo mais lento, imprima esse ritmo forte no teu mês. Imprima essa vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer. Em todas as áreas. Traga essa vibração, essa positividade, essa energia de realização, porque isso vai ser muito positivo. Aqui, a gente tem o set de paus representando você esse mês, na luta, no esforço do dia a dia, na vontade de fazer acontecer. E aqui é muito importante que você perceba que, às vezes, o insucesso, ele pode ser um combustível. Não um motivo para você ficar revoltado ou revoltada com a vida, com outras pessoas. De se colocar numa postura arredia, de se colocar numa postura agressiva. Não, às vezes, uma pequena frustração que pode acontecer aqui no campo profissional, no campo material, financeiro também, algum revés, alguma questão, isso tem que servir para você como combustível. Ok, isso aqui eu não sei. Ok, isso aqui eu não domino. Isso aqui eu não sei lidar. Disso aqui eu tenho medo. Isso aqui eu detesto. Mas, ainda assim, você vai buscar encarar qualquer desafio, qualquer empecilho, qualquer bloqueio esse mês, como um combustível para você sair lá na frente, para você vencer. Mas, para isso, é preciso que você suba um degrau na tua consciência. Que você entenda que as coisas existem como um reflexo do nosso eu, porque a nossa atenção vai bater naquilo que é importante para o nosso aprendizado. E que a forma como nós lidamos com as coisas, com os desafios, com as dificuldades, é que faz diferença. Veja que esse rapaz, ele está segurando esse bastão de uma forma muito específica. Ele domina essa arte, mas ele se colocou numa posição privilegiada em que ele pode entender o adversário e aí se preparar para a luta. Então, qualquer adversidade que você tenha esse mês, você precisa estudar essa questão, no sentido de observar, se afastar um pouquinho, analisar e falar, ok, da forma que eu vinha enfrentando isso aqui, não vai dar certo. Eu preciso criar uma compreensão maior sobre esse problema. E a partir daí, eu vou criar as estratégias corretas para lidar com esse problema. Em termos energéticos, aqui fala de muita proteção. Tem esse IN aqui, equilibrando as suas energias. Então, você na ação, porém, energeticamente, extremamente concentrado, extremamente interiorizado, buscando a força da luz, buscando a força da conexão, da intuição. A tua intuição provavelmente vai estar muito aguçada esse mês. E você pode, inclusive, pedir ajuda para as divindades femininas, né? Dentro da tua fé, da tua crença, ou se você não tem fé específica em nenhum ser, volte-se para dentro de você. Para a tua parte feminina, para a tua parte interior, para a tua parte mais intuitiva, para as forças do teu ser que são mais IN. É uma carta muito positiva, muito positiva, que fala da proteção, de você estar muito protegido esse mês, sabe? As pessoas, mesmo quem quiser te fazer mal, não vai conseguir te enxergar, não vai conseguir te ver, né? É uma carta que fala também para que você não gaste tempo querendo convencer os outros para as suas ideias, principalmente ideias espiritualistas, sabe? Não gaste tempo com isso, ainda que você tenha conhecimento, ainda que você tenha sabedoria. Sagitarianos, eles têm um lado místico, esotérico, muito religioso, né? Depende, mas muito forte. Então, acaba puxando, né? Um lado, assim, que traz aquele desejo, aquela vontade de orientar as pessoas, de conversar com as pessoas, de, sabe, alertar as pessoas, mas de repente isso é tão inapropriado ou inútil, não vale a pena você perder sua força com isso. Guarde seus conhecimentos para você, e na medida em que as pessoas te procurarem, aí você vai ofertando aquilo que você sabe, tá bom? Então, em termos materiais e profissionais, nós temos aqui a carta da torre. Ela é tão assustadora assim? Não, gente, toda carta, todas, todas, sem exceção, tem aspecto positivo e negativo. O 10 de copas, que parece que sim, a carta da família Doriana da felicidade completa, se ela sai mal aspectada, se ela sai negativa no jogo, ela é péssima, ela é péssima. Então, a carta da torre, sim, ela pode ser muito positiva. Ela pode ser positiva no sentido assim, de repente aquele chefe, aquele colega de trabalho, que é o caos dentro do teu ambiente, aquela pessoa que, sabe, tem uma energia negativa, que prejudica todo mundo, que mente, que passa rasteira nas pessoas, de repente essa pessoa pode sair da empresa e aí traz um renovar de energias que é muito positivo. Pode ser negativo? Pode ser negativo também, mas aqui nós estamos falando de uma energia diluída para muitas pessoas. Essa carta pode falar de imprevistos, pode ser uma chamada do chefe, do chefe chegar para você e falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui você não está fazendo bem e está tudo bem. E lembra de você enfrentar as adversidades aqui com força e com coragem, agarrando as situações não com raiva, não com medo, não com sentimento de fuga, mas com sentimento de, ok, eu vou me melhorar, eu vou entender esse desafio, eu vou estudar esse desafio e vou vencê-lo. Então, o teu profissional aqui pode carregar essa expressão, tá? Em termos de comunicação do seu campo mental, o sagitariano, ele tem uma imaginação que é maravilhosa, que é maravilhosa, que sabe, que viaja, assim, viaja na criatividade e às vezes viaja na maionese, né? Eu posso falar, gente, eu tenho um ascendente em sagitário. Então, esse mês pede uma estabilidade maior. Nós todos sabemos onde os nossos pensamentos se perdem, tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Nós todos sabemos que o nosso pensamento, ele parece ser uma terra de ninguém. Eu posso pensar o que quiser, eu posso alimentar o que eu quiser no meu campo mental, ninguém vai estar sabendo, ninguém está vendo. Acontece que não é bem assim. Essas energias que nós colocamos na vida, não interessa em que nível de manifestação, essas energias, elas fazem parte do nosso, da nossa fichinha lá, da nossa energia, do nosso campo. Então, tudo que eu dou força no meu pensamento, cedo ou tarde vai se manifestar, de uma forma ou de outra. Às vezes, até na aproximação de uma pessoa semelhante, que vai trazer aquelas mesmas questões que eu alimentava na minha mente, entende? Então, perceba, o cavaleiro de ouros aqui, ele vem pedindo um pouquinho mais de centramento, entendendo que você precisa dar um fluxo mais direcionado aos seus pensamentos. Quando você perceber que a mente está ficando muito caótica, pare, preste atenção na sua respiração e volte para o seu centro. Se a tua mente está ficando muito perdida em sonhos, desejos e não está conseguindo se concentrar no trabalho, volta. Aqui é um pé no chão mesmo, um pé no chão no campo mental. Então, você colocar as tuas ideias em ordem, entender que elas frutificam, tanto as boas quanto as ruins. Então, o campo mental, ele não é uma terra de ninguém. Ele é o vir a ser na nossa vida. Pense nisso esse mês, tá bom? Em termos de relacionamento, a gente tem o seis de paus, que é excelente, que é uma troca, assim, de elogios, de, sabe? Do parceiro, da parceira estar enchendo a bola, a sua bola, e te elogiando, e te colocando lá para cima. E, da mesma proporção, você também fazendo isso com a pessoa que você ama. Se você não tem ninguém, de repente, você vai estar muito autoconfiante esse mês. Muito propenso a pensar assim, ok, se eu tenho alguém, está ótimo. Se eu não tenho ninguém, está melhor ainda. Aqui tem uma estrutura de refazimento das próprias energias, sabe? De reestruturação das vontades, então, assim, Ah, poxa, eu estou buscando há tanto tempo alguém no encontro, que tal eu viver a minha vida com alegria, com autoconfiança, com amor próprio, né? Então, trabalhe essa energia esse mês, busque se sentir muito bem. Quer uma dica? Faça uma lista de tudo de bacana que você já fez na sua vida. Faça uma lista das suas qualidades. Perceba a pessoa única e incrível que você é. Se você está com alguém, ou se você está sozinho, sozinha, não interessa, não importa. Estabeleça essa relação de amor profundo consigo mesma. Isso vai te fazer muito bem. E isso libera a nossa energia, limpa a nossa energia, para atrairmos pessoas curadas, pessoas saudáveis energeticamente, saudáveis emocionalmente. Então, trabalhe essa energia, tá bom? E aqui, como conselho, a abundância. A abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que de melhor a vida tem a oferecer. Então, acho que tem muito a ver com essa carta da torre, aqui no financeiro, no trabalho. De repente, tem um revés qualquer e você fica lá meio que no desespero. Não fique. Não fique. Entenda a lei do universo, entenda que tudo é pródigo, tudo frutifica, tudo é abundante na vida. Por que os seres humanos não podem ser abundantes? Então, quando você encontra esse caminho, quando você encontra essa força e essa crença na tua vida, as coisas começam a vir, começam a acontecer. Se você fica muito no racional, pensando, poxa, como que isso... Não, mas não tem a menor possibilidade de acontecer isso na minha vida. Você já fechou o portão. Porque a vida é feita de infinitas possibilidades, de surpresas, de quem sabe que no positivo não é algo que venha inesperado para você como uma nova fonte de renda, como uma ajuda, como um novo trabalho. Entende? Como uma fonte de abundância. Então, vibre nesse sentimento de que a vida é muito abundante, que não há limites para a fertilidade em nossas vidas, o crescimento da nossa carreira, da nossa renda. Não há limites. Somente aqueles que nós colocamos na nossa mente. Tá bom? Foque no trabalho, inclusive. Pense em formas de melhorar a sua atuação. E isso pode abrir caminhos excelentes de abundância para você esse mês. Tá joia? Um grande beijo, um excelente mês de outubro. Fiquem com Deus e até a próxima. Um arraço. Um arraço. Um arraço. Tchau.